TACTICAL REINFORCEMENT AVAILABLE Meu Deus no céu Ô Lucão O que é isso ? Não vai jogar não? Nossa agora eu não me beijei com flávio pra Rib Stubbock Nossa agora eu não me beijei com um flávio pra botar Nossa o outro flávio ia te pegar um sanguinário Ó Não, de nada Que deslegal Eles estão todos no mesmo lugar, é incrível Peguei uma da Archeops também